Meus queridos, minhas queridas seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje estamos transmitindo aqui num cenário maravilhoso, estamos na FENATRAN, nesse lado de cá, nesse canto aqui, é a Movimate, estamos juntos aqui com a Paletrans para trazer uma novidade muito legal, então fica aqui comigo para ver um equipamento e principalmente a parte da bateria, que sempre é um pepino dentro da operação, nós vamos falar bastante sobre isso hoje, eu inclusive vou chamar, pedir ajuda aqui do Douglas daqui a pouco, mas queria dizer para vocês o seguinte, meu nome é Carlos Menchique, sou consultor sênior da Prolog há mais de 20 anos atuando na área de logística e estamos aqui no canal distribuindo um pouco de conteúdo para elevar o patamar dos seres logísticos dentro da logística, portanto é um conteúdo profundo que tu precisa curtir e se você for ser logístico raiz, já vai se inscrevendo no canal, vai dando o seu like aqui e principalmente compartilha ali dentro dos grupos de WhatsApp, que eu sei que vocês têm bastante aí dentro da logística, para levar mais conteúdo para os seres logísticos e realmente a gente conseguir chegar no nosso propósito de elevar através da educação a logística no Brasil. Vou convidar aqui o Douglas, o Douglas trabalha aqui junto com a Paletrans. Olá! E aí? Tudo bem, Michique? Como é que tá Douglas? Tudo bom? Beleza? Beleza! Cara, primeiramente muito obrigado por investir o tempo conosco aqui, um tempo precioso de vocês aí. É um prazer. Para dividir um pouco de conhecimento para a galera aqui, que é importantíssimo que a gente sabe como carente é o nosso setor de logística, desse tipo de informação tão técnica para o pessoal saber escolher o tipo de equipamento, como escolher o equipamento, para o pessoal entender quais são os diferenciais de um equipamento e outro. Isso vai ser muito útil para todo mundo aqui. Douglas, nós estamos aqui no stand aqui da Paletrans, tem um monte de equipamento aqui e eu pedi para o Douglas, Douglas, qual é o equipamento assim, que é o lançamento inovativo aqui, o que está disruptando o mercado, o que a Paletrans está fazendo para disruptar o mercado e ele, cara, é esse aqui o equipamento. Que equipamento é esse então, Douglas? Vamos lá, pessoal. Primeiro, obrigado. É um prazer estar participando de Ser Logístico, viu, Michique? Pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai poder falar um pouco sobre o nosso produto. A gente vai estar falando hoje sobre a empilhadeira patolada, nosso equipamento PT, é um equipamento para trabalhos com pallets abertos, tá? Com elevação de até 5,40 m e 1.600 kg. Michique, a Paletrans está trazendo o conceito com bateria de lítio, tá? Bateria de lítio? Bateria de lítio. Cara, eu não sei se a galera está ligada, mas eu não sabia que existia algum fornecedor no Brasil atuando já com baterias de lítio. Bateria de lítio é a mesma bateria do celular. Perfeito. Tá ligado? Então, a bateria de lítio, cara, ela tem um puta diferencial competitivo e eu queria que tu explicasse qual é esse diferencial. Perfeito. Além da bateria de lítio ser um conceito inovador no mercado, uma bateria que não emite gases, não faz poluição, é um equipamento que ele recarga em aproximadamente uma hora e meia, tá? A gente trouxe esse modelo que vem, além da bateria de lítio, o carregador embutido, tá? Então aqui é só ligar na tomada. Só ligar na tomada. Tem uma tomadinha aqui ao lado, o operador, ele não tem que se direcionar com o equipamento até o carregador. E é uma tomada, não é de carro elétrico, né? Uma tomada bem simples. É uma tomada comum. Perfeito. Para ele poder justamente abastecer, recarregar o seu equipamento, a carga da bateria em qualquer ponto do galpão. Uma simples tomada, ele encosta. Uma bateria que não seja de lítio, a bateria normal, aquelas com água, quanto tempo leva para carregar? De 8 a 12 horas. E essa aqui carrega em quanto? Em uma hora e meia, 100% da carga. Tá louco! É, em uma hora e meia, 100%. E essa não tem aquele problema de esquentar? Não. Não faz aquecimento, tá? Não aquece os controladores, o motor. Ela, equipamento fantástico. A grande versatilidade desse produto é justamente essa oportunidade de fazer recargas em qualquer período do dia. Vou tomar um café. Pode encostar, plugar, que ela vai fazer o processo de carga. Então, vou almoçar, qualquer intervalo, pode conectar ela que ela vai fazer o processo de recarga. E quanto tempo ela dura na operação? Como é que é a estatística aí? 8 horas, ela dura com uma carga, ela vai operar durante 8 horas, tá? E ela pode operar 24 horas sem estar trocando justamente por poder recarregar nesses horários de intervalos. Então, na verdade, tu tá dizendo o seguinte, porque a bateria tradicional, tu tinha que trocar a bateria para fazer outro turno. Perfeito! Então, tu precisava ter 3 baterias para rodar 24 horas. Com essa aqui, tu tá dizendo que com uma bateria, tu vai rodar as 24 horas com intervalinho de uma hora e meia para recarregar. Perfeitamente! A gente diminui custo, diminui operação, esforço do operador, não tem necessidade de ficar trocando a todo momento a bateria, não tem necessidade de levar para casa de bateria. Ou seja, o equipamento leva o carregador e a bateria juntos, embutido, para o processo de carga em qualquer local do galpão. E nesse caso, isso encarece muito o equipamento? Não, não encarece muito. É uma tecnologia, como você disse, nova, inovador no mercado. Tem um custo um pouco mais alto do que uma bateria de chumbo ácido, mas não tanto. Mas vamos lá! Quando a gente leva em consideração essa uma hora e meia de carga, que não precisa ter as baterias e tal, isso gera um payback bacana, né? Com certeza! Além dela economizar o tempo, ela economiza no processo de carga, porque o carregador não exige tanto aquecimento e aí ela faz a recarga em pouco tempo e gasta menos energia. Em termos de operação, ela continua sendo exatamente igual as outras, né? Ou seja, a usabilidade dela não mudou nada. Não, não mudou nada. Só exatamente a tecnologia na bateria. Perfeito! O equipamento é normal com todos os componentes igual de uma bateria de chumbo ácido. Só o conceito do lítio e do carregador embutido, que é a inovação aí do mercado. O que nós vamos fazer, cara? Eu não combinei isso com o Douglas, mas eu acho que ele vai concordar comigo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar na descrição do vídeo aqui um link pra você se cadastrar, pra você botar lá o seu melhor e-mail e tal, pra receber o datasheet. Podemos mandar o datasheet pra galera? Claro! Prazer! Mostrando a parte técnica assim do equipamento, que é uma parte mais, né? Realmente técnica pro pessoal saber avaliar aí na sua operação se vale a pena ou não usar esse tipo de equipamento. Com certeza! Nesse caso aqui, o operador pode trabalhar embarcado ou não, né? Porque isso aqui eu posso... Perfeito! A plataforma, ela é uma plataforma removível onde você pode, quando você estiver trabalhando num galpão de longas distâncias, você usa ela abaixada para o operador ir a bordo. Quando não, é uma distância curta, pode fazer com ela a operação com ela erguida. Cara, tem uma questão assim que todo mundo fala muito, que é a segurança. A segurança, principalmente pra esse equipamento, quando ele tá operando em alturas, né? Inclusive, a gente já tem um vídeo aqui, que eu vou deixar pra vocês aqui, mostrando como é que opera esse tipo de equipamento aqui na prática. Nós fizemos um vídeo na Casa Bem, e nesse vídeo eu mostro a operação de uma retrátil. Nós fizemos um outro vídeo também, na operação da fábrica de chocolates, cara, que é sensacional na prática pra vocês verem lá. Inclusive, também tem como tu acessar a usabilidade do equipamento. Então, a gente fez um treinamento pro operador, que quer saber como é que opera, a gente fez um vídeo exclusivo pra eles, e eles vão poder ter acesso a isso lá. O que eu queria saber é o seguinte, é a questão de segurança. Quando ele tá operando lá em cima, a 4 metros e meio de altura, o que ele tem que cuidar? O operador, quando tá utilizando esse equipamento numa altura de 4 metros a 4 metros e meio, o que tem que ter cuidado é não fazer a curva com o equipamento. Ele tem que trabalhar com ele reto, entra no porta-pallet, posiciona o pallet, afasta com o equipamento reto, desce o garfo. A mesma coisa pra fazer a retirada do pallet. Você vai, pega o pallet a altura de 4 a 5 metros, 5 metros e 40, desce ele pra depois manobrar o equipamento. Essa é a segurança pra uma operação, tanto de uma empilhadeira retrátil, quanto de uma empilhadeira patulada. O perigo tá justamente quando ele faz curva com o peso lá em cima. Isso, esse é o risco, então esse é o cuidado que os operadores têm que ter com qualquer equipamento, seja uma retrátil, seja uma patulada, operar sempre ele de forma reta, o porta-pallet, desce a carga ou sobe a carga reta e depois o movimento do equipamento. Isso é muito importante, muito cuidado com isso, pessoal. Douglas, mais alguma coisa que você gostaria de destacar do equipamento? Um equipamento 100% elétrico, onde o operador não faz nenhum tipo de esforço, tanto no processo de elevação e movimentação, 100% elétrico. A queridinha do Brasil melhorando cada dia mais. Muito obrigado, pessoal. Muito legal, cara. Obrigado por contribuir aqui com o canal. Meus queridos seres logísticos, estamos aqui novamente trazendo mais inovação pra vocês, mais novidades e isso é muito importante. Inclusive pra você, no momento que estiver pensando aí na sequência aí em seu orçamento pra 2023 e assim por diante, levar em consideração a alternativa aqui da bateria de lítio, que inclusive estavam me falando que tem pronta entrega, né? Pronta entrega, equipamentos disponíveis aí é pronta entrega, pessoal. Bom, queridos, era isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham, inclusive, compartilhado esse conteúdo aí pra mais e mais seres logísticos terem acesso a esse tipo de informação. Era isso por hoje. Beijão no coração. Até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!